O programa já foi regulamentado pela lei municipal e autorizado pela ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Agora, animais que morrem em propriedades rurais do município por doença ou por outro motivo, são recolhidos por uma empresa contratada pela Prefeitura através de licitação. E faz um processo de decomposição, que é um processo legal, ambientalmente correto, e que uma empresa aqui faz a decomposição e isso transforma tudo futuramente em adubo e é levado para a lavoura posteriormente. O serviço é gratuito e para acessar, basta ligar na Prefeitura. Neste primeiro momento, o projeto contempla apenas equinos e bovinos. Mas em um segundo projeto, a Prefeitura pretende ampliar para animais de pequeno e médio porte, como os suínos e principalmente as aves. É um processo bastante complicado, tinha praticamente um ano através de ajuda da ADAPAR, das Secretaria do Meio Ambiente também, que foram parceiros para ajudar a desenvolver. E a ADAPAR está, por uma questão de sanidade, provavelmente está estudando a possibilidade de abrir para os demais animais, mas para a nossa região, principalmente aves e suínos, que ainda estão no processo de estudo, de viabilidade, para futuramente também a gente implantar o recolhimento dessas espécies também.